Música Estamos no Santuário do Sagrado Coração de Jesus Na cidade de Isara, aqui em Santa Catarina, região sul desse estado Esta é a segunda maior igreja do estado de Santa Catarina Aqui um lugar para reverência, lugar para prevenção Estamos aqui em meio a capela, temos aqui a casa do reitor, a praça Essa igreja que abriga muitas e muitas pessoas que chegam até a cidade de Isara Aliás, estamos chegando em Isara Seja bem-vindo ao programa Conheça Santa Catarina O programa Conheça Santa Catarina está na cidade de Isara E nós queremos agradecer aqui aos nossos patrocinadores A Manobra Radical, também aos sorvetes Bonatti, Água da Serra, Olimpo Camisaria e Star Packs Estamos aqui na cidade do prefeito Murialdo Gastaldon, também do vice O Sandro Gias Serafim A eles vai um abraço especial E estão representados, muito bem representados aqui agora Está aqui o Paulo Roberto Brígido Ele é secretário de desenvolvimento econômico do município E o Igor Robert, ele que é diretor de turismo Aliás, uma área que está linkada aqui, né? A área do desenvolvimento econômico Bom, meu amigo Paulo Brígido, seja bem-vindo ao programa Conheça Santa Catarina Obrigado pela presença E pela acolhida que vocês estão nos dando aqui também na cidade Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus Realmente aqui no lugar magnífico O nosso Santuário Sagrado Coração de Jesus Nossas saudações aos catarinenses E também ao povo do Rio Grande do Sul Que acolhe e somos irmãos nessa jornada Bom, Brígido, nós estamos na capital do mel Ainda é a cidade que mais produz esse produto? A cidade mais doce do Brasil Realmente, nós estamos aqui numa produção muito grande A exportação de mel é muito grande E a produção também é extensa Então, continua sendo a capital mais doce do Brasil Depois o Igor vai falar numa festa grande Que nós vamos programar para o ano de 2018 Temos um crescimento de exportação A mina mel é da nossa cidade E é uma das mais exportadoras que nós temos na nossa cidade O que mais ajuda a alavancar a economia aqui de Sara, além do mel? Olha, a indústria do plástico é muito grande A indústria têxtil também é grande E a indústria metal mecânico também Então, nós temos grandes indústrias na nossa região Que estamos aí num trabalho cada vez maior Onde muitas empresas continuam nos procurando Nós estamos trabalhando para 2018 Lançarmos um distrito industrial Onde a gente vai ali agrupar 31 empresas Nós, da nossa cidade, damos um incentivo fiscais Bastante extensivo às empresas que nos procuram Então, o nosso trabalho realmente tem sido muito bom em termos disso As indústrias têm nos procurado E onde fez-se a parte de fazer esse distrito industrial Onde vai ficar 31 terrenos de 2.000 e 2.500 metros quadrados Certo, Paulo, se eu não me engano Há uma extensão aqui de 23 quilômetros Dá 101 Que é um atrativo para o empresário, né? Nós estamos no município São 23 quilômetros de BR-101 Nós estamos cortando uma SC Que também corta a nossa cidade Então, temos assim É muito fácil E depois os terrenos aqui também Aqueles que querem terreno maior São terrenos de baixo custo E que fazem com que as indústrias nos procurem A mão de obra nossa também é farta, especializada Então, muitas indústrias vêm nesse ponto Algum projeto aí em andamento? Alguma coisa para 2018? Em 2018, nós temos a criação desse distrito industrial E também em 2018, nós começamos a operar o intermodal Daqui para o porto de Imbituba É uma empresa, um consórcio de empresas Que vão através da Tereza Cristina Vão fazer o tom dos containers Deixam em nossa cidade Pegam-se o trem e vai direto ao porto de Imbituba Fazendo, diminuindo assim a fila no porto de Imbituba Olha aí, é a pujança aqui da cidade de Sara Uma cidade que cresce a cada dia que passa Obrigado, Paulo Brígido Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico E eu quero também saudar o Igor Robete Igor, fala para a gente um pouquinho Então a respeito desta festa aí Que o Paulo há pouco disse Que nós vamos ter em meados de 2018 É isso? Seja bem-vindo aqui ao programa Muito obrigado Obrigado pela oportunidade de Sara estar neste programa Quero cumprimentar a todos que estão nos vendo E a pasta do turismo é uma pasta que está em desenvolvimento A partir deste ano Desde que nós tínhamos a emancipação de Balneário Rincão Tinha se perdido um pouco a vocação turística de Sara Com a edificação deste local santo que estamos hoje Que é o Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus Nós voltamos a ter este impulso Essa motivação de desenvolver o turismo na Sara E algo que nós queremos voltar a trabalhar com mais ênfase É o fato de sermos, por lei, a capital catarinense do mel Então, em base disso Em base também ao apelo dos agricultores Pela antiga festa do colono Que movimentava muito a nossa cidade Nós estaremos realizando nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho A festa do agromel Que queremos fazer uma grande festa Que abrange o agronegócio Que abrange atividades voltadas para o agricultor E também pela nossa vocação de sermos a capital do mel Então, tudo isso numa grande festa Que queremos fazer E desde já fica o nosso convite Para a participação das pessoas que estão nos vendo Certo Bom, como a questão do turismo está sendo implementada Certamente vocês já estão programando algum calendário turístico Alguma coisa para atrair o pessoal para cá Sim, com certeza Estamos trabalhando não somente nós Enquanto comissão de turismo Para desenvolver o plano municipal de turismo Mas estamos trabalhando também com a instância de governança Que fazemos parte, que é Encantos do Sul E com os municípios da ANREC Para criar uma rota turística que abranja a região Porque hoje, se trabalharmos o turismo individualmente Nós não temos muito a oferecer Se cada cidade for trabalhar individualmente o turismo Agora, se nós trabalharmos um pacote Um conjunto, uma união entre os municípios Um consórcio Realmente nós conseguimos abrangir muitas pessoas e trazer para cá Temos muitos atrativos Hoje, Sara tem uma localização muito especial Nós estamos a poucos minutos de uma praia Estamos a uma hora de um pé de serra E estamos do lado da cidade metropolitana da região que é Criciúma E temos, eu acredito, da imodéstia à parte O maior e melhor aparelho turístico Que seria esse santuário Que atrai por fim de semana a média de 2.000 a 3.500 pessoas Então temos que desenvolver isso Para atrair cada vez mais turistas para a região Então há motivos de sobra para o pessoal vir para a Isara, não é? Com certeza, muitos motivos Obrigado, Igor Igor Robetti, diretor de turismo Antes, o Paulo Roberto Briggs Do secretário de desenvolvimento econômico aqui Da cidade de Isara O programa Conheça Santa Catarina Vai ao intervalo e nós já voltamos